Se eu montar aquilo, ele não coloca como é ela. Ué! Acho que ele é um doido. O que eu tô aprendendo a jogar mesmo? Eu tô aprendendo a borrar e fazer a dama lá em cima. É. O que eu vou fazer aqui? Eu sei agora. Vou dar duas pernas com o dedão. Não. Vai empatar logo. Entra você. Que? Como é que eu não posso? Ah, esse pé não tá ruim, rapaz. Você vai pegar o negócio pro rapaz, não? Hein? Pegou o negócio pro rapaz? Repediu? Ah, é, rapaz. Eu esqueci. Eu queria ver essa aí, essa cena. Não, você queria ver. Pode ver. Eu vou jogar rabão. Ele não tá sendo filmado. Vou ouvir essa cena aí. Ele tá bom pra tinel, mas não vai saber. Não vai saber conduzir não, né? Não vai jogo porra. A saída tá aqui tá bom. Eu quero tirar pra cá, porra. Isso é droga, cai pra cá Nada disso, nada disso Ele dá a pedra aqui, ele dá a pedra aqui e monta aqui, ó Tu, cara, mãe O jogo foi Era um jogo foi Mas parecia montar aqui pra fazer o que mesmo? Vai dali E quando é cair aqui, você quer marcando tudo, burro Quando é cair, você quer marcando tudo, burro Não sai não, sai não, sai não Porque ela tá marcada aqui também Então o jogo era aqui Aí, como foi, você fez? Você entrou aqui, você entrou aqui Não, mas nem aqui Você entrou em si? Então como é foi? Entrei lá Ah, como você entrou aí? Você vai ligar pra entrar aí Entrou não Não, rapaz, eu não entrei aqui não Não entrou, foi aí Aqui eu não entrei porque ele dá esse lance aqui Tu que falou que era pra eu ter entrado aqui Aqui, era pra entrar ali, era pra entrar ali Não entrou Dá lá e entra ali Não entrou Dá lá e entra ali Não entrou, você deu um lance aí Ele jogou aqui, jogou aqui Não, não Eu não joguei aqui não, porque aqui ele dá esse lance Eu joguei aqui Você jogou aqui, você jogou aqui Eu mandei você dar lá e entrar Mas eu não dei Você jogou aqui Você não montou pra ele trocar as duas por duas Você joga marcando com a pedaça não Nós só falando depois que você jogou Ninguém se atrapalhou nada Você entrou aí? Eu só não dei ideia lá Tu entrou aí? Mesmo assim eu taguei ainda pra ele Eu podia entrar aqui ou aí? É, eu entrei aqui, foi Tá, se não montou lá você entrou aí mesmo Você não pode jogar outro Então jogue Eu colo um duro e colo três Não é empata Então jogue Então pronto É, não é empata Tô jogando, eu tenho que comer duas não é? É, mas mesmo que empatou Você vai ensinar a pedra dele ainda Que ele não pode defender E aí você vai fazer a pedra em cima Não pode defender Isso aqui? Correio Caiu Empatou Eu e tu com a parte Agora já foi pra onde? Buscar o meu Agora que viu Claro Você vai ligar de três pedras Deu só assim no catapa Você tinha que montar por lá Onde eu falei Lá você vai cair marcando a pedra do cara É, vou montar pra cá pra ver Vou montar aqui pra mim agora Ele cai marcando só pedra A pedra é essa Deixa eu botar aqui Não, imagina Não marcou, não montou lá não Bota aqui, bota preta aqui Aqui tá aqui, preta Vermelha, aqui tem vermelha Tem um monte de vermelha Tô botando as as que eu tava Calma, calma Que o Brasil é nosso Isso Isso, isso, isso Eu botei aqui, né Eu botei aqui pra ver agora Eu acho que eu vou fazer isso aí Obrigado, é obrigado a trocar Vai vir pra cá Obrigado a trocar aqui Só se ela vai marcando as duas, doido Não vê, pô, pera aí Vai fazer o que você tá falando Nossa, é isso aí E se ele não fazer Não, ele é obrigado Ah, você não consegue fazer o quê? Obrigado Obrigado É, era bom mesmo Eu não olhei essa parte de lá Não sério, mas ele não podia montar aqui Ah, você tá escorando, pô Não dá mais a três Aqui é o palma Troca a mão, troca a mão, troca a mão, obrigado E ele vai cair marcando Mas ele vai cair marcando Aqui eu só olhei isso aí Não, mas tudo bem Vai cair marcando Come, pô Calma, calma Calma, calma Eu, quando fui jogar É por isso que é bom o jogador de tempo olhar Eu só vi isso aqui, poxa Eu como balete, como duas pra cá Mas você cai marcando Mas eu não lembrei, pô Não vi Mas tu vai cair marcando É isso que eu tô tentando te falar Vamos ver o que que dá É isso que eu tô tentando te falar Tu cai marcando a peça, doido Olha aí Agora joga Joga o quê? Vai embora Vai embora pra cima Vai embora pra cima Você vai estar mais forte do jogo Vai pra cima Vai ganhar de sair lá Vai ganhar mesmo Ali eu ganhava Mas eu não vi que eu comia pra lá Marcando Entendeu? Não, vai fazer dama Não sei se vai ganhar não Acho que ganha Porque ele vai parar aqui, pô Ele vai dar aqui E parar ali Eu tô fazendo dama, pô Olha lá Ganhava Esse lance aqui, ganhava Nem dá lá Igual tuca falou Não, era só jogar ali Que tá ligado Mas eu tô começando a jogar hoje Tô tomando um time ótimo Pé do reno Não saí agora Aí eu ganhava, viu? Mataram Mas ele faz o que eu queria Levanta lá O lance na boa Joga aí com ele Lembra que não tem pra ver o cara ganhar duas pedras Tem que lembrar que você vai cair marcando É, é isso aí Mas eu não